O estado de São Paulo registrou 14.504 casos de estupro em 2023, o maior número desde o início da série histórica em 2001. Já os casos de feminicídio no estado aumentaram em 13,3% no último ano, o pior resultado desde 2018. A reportagem de Daiane Ponte mostra os motivos para esses aumentos. A administração do bolsonarista Tarcísio de Freitas deixou de aplicar os recursos necessários para fortalecer as políticas de proteção às mulheres. Segundo dados levantados pelo deputado estadual pelo PT, Paulo Fiorillo, o governo executou apenas 3% do orçamento previsto para as delegacias da mulher 24 horas em 2023. Esse é o grande problema desse governo que, apesar de ter recurso, preferiu não investir, gastar muito pouco, quase nada, 3% de um orçamento de 24 milhões. É muito pouco para uma área tão importante, tão sensível como essa. É uma pena e o governo mostra o descaso para as mulheres do estado de São Paulo. No estado de São Paulo só tem 11 delegacias, das 140 que existem, só tem 11 funcionando 24 horas. O risco é as mulheres estarem mais expostas ao feminicídio e outras formas de violência, não conseguindo acessar a rede de serviço. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o aumento nos registros de feminicídio e estupro no estado é atribuído ao aumento das denúncias realizadas pelas vítimas. Porém, os casos de estupro ainda são amplamente subnotificados. E o feminicídio não depende de denúncia porque resulta na morte da vítima. O aumento desses crimes pode estar relacionado à falta de ações para impedir a violência de gênero. A explicação está na visão política que esse governo tem sobre segurança pública. Se a gente perceber que o governo tem se colocado contra a ampliação das delegacias, contra as câmaras corporais, que é um governo preocupado mais com ações midiáticas e que acabam levando a óbito pessoas que são inocentes, como a gente viu e está vendo em Santos, já chegou a mais de 27 pessoas que morreram nesse confronto. Isso mostra a fragilidade da política de segurança do governador. O movimento de mulheres tem trabalhado muito para divulgar os serviços, mas a gente sabe que há o aumento da violência, principalmente o aumento da violência sexual, que é um crime terrível contra crianças que têm dificuldade até de denunciar. E os números estão aí. E quem faz estudos, principalmente o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta que as ocorrências que são feitas é um número muito pequeno diante das ocorrências que existem e que não são registradas. Outras políticas sociais também sofreram cortes, como o programa Bolsa do Povo e o Recomeço, que auxilia pessoas com dependência química na região da Cracolândia. A gente viu o que aconteceu recentemente na Santa Efigênia, pessoas perdendo seus bens, tendo que fechar a loja, entrando em depressão, porque não adianta você querer só controlar com a polícia. Se não tiver um trabalho permanente com a saúde, com a assistência, com a segurança pública também, porque é preciso separar quem está lá traficando daqueles que são dependentes ou daqueles que podem sair da dependência com tratamento na área da saúde, com programas. O problema é que o governo foi destruindo os programas, foi reduzindo o investimento. Prioridade é quando o governo coloca recurso e executa os programas através do orçamento que ele teve no ano passado, o que não aconteceu quando a gente olha a execução orçamentária. A gente continua precisando muito da rede de serviços. O governo do estado de São Paulo não investe em abrigos, por exemplo, abrigos que protegem a mulher em risco de morte.